É carteira Fica com a raça um vinho ali Vem, moleque Vem 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 Vem, moleque Cadê ele? Aqui, ó Prazer Prazer Salve, salve, galera Agora é Agora é onze e vinte, galera Da noite aí, ó Tô dando uma voltinha aqui no monte local Cachorro pega ou se não acorda um pedinho aí Vamo ver o que virei, galera Já tô trazendo um Cachorro novato aí, galera Acabei de arrumar também alguns Bora, pra retrasar Passado aí Num cachorro, galera Americano Eu, eu, eu Vou mostrar pra vocês, galera Maia, vem cá Nem sei o nome dele Eu vou chamar de Maia, galera Maia Maia Aí, galera Top aí, galera Eu achei top, galera Aí, ó Americano, galera Nem é puro, mas é mestizo Também mago, galera Mas vou dar um Um trato nele Isso aí Vão ver o que ele Vai dar bom igual a coisa aí É isso aí, beleza Cadê já estiver coando com Tatu aí Vou mostrar pra vocês, beleza Show É Cachorro Com Tem que ficar ali Oi Ei, mãe Tive ali, galera Esse cara tá mordinho aí, galera Ai Sai Ai 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 É só de short, galera Ai Short de chinelo Ai 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 E aí galera, caseirão, é triste galera, mas é isso aí galera, ó, a construçãozinha aí, não mora nem um pé, sai amarelo, caseirão dele aí galera, e aí amarelo, aqui é a caseira dele mesmo aqui galera, eu pego aqui umas três vezes acho aqui, e não pega galera, é isso que eu fico besta, talvez nem um pé, né galera, porque não pega, não sei, não pode, e aí galera, peça, 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 e é isso aí galera, vou partir pra frente, deixa eu morrer um pouquinho pra baixo ali, e vou vazar galera, o seu estilo aí ó, de sorte galera, muita loucura, de sorte, é isso aí galera, beleza, vou partir pra frente, é nóis, como eu falei galera, falei a qual ali, não tá pegando galera, eu tô ficando besta, mano já tô como você dizendo que é que vem aqui galera, Vão é, Ai! Ai! Muita toda a cadeira! Ai! 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 Vamos ver se é outro caseirão de pé Aí galera Não tem necessidade Não tem como galera Tinha um pérbado aí Aterradura galera Ó buraco ali E é só ir mesmo Vou ver Não tem mais nenhum aqui não Morrão Esse aí galera Buraco ali Sai deixa eu ver Deixa eu ver Nem escuta galera Nem barulhinho Mas é isso aí galera Segundo a coaçãozinha aí Do pego aí Onde é que é que é I으로 Iro 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 Pegou, galera Missão cumprida Pegou, galera Pegou, galera E a chinela Pegou, galera Aí, galera Bocão, bocão de jeito Quebrou tudo, galera Só quebrou tudo, galera Olha a penda aqui, ó Solta, Dick Ele soltado, galera Solta Solta, solta Solta, morena Arrecassei tudo, galera Solta, chega Arrecassei tudo Sai, chega Sai, morena Sai, chega É doido, galera Deu nem tempo de salvar o Peba O cachorro comeu, ele viu É isso aí, galera Chega lá fora do Mandocal Vou mostrar pra vocês Beleza? E aí E aí E aí